Música Olá amigos da TV com o canal 22, a rede da família Cisense. Estamos iniciando mais um programa TV Shopping, só para você diretamente aqui da Magia Colchões, a loja dos seus sonhos, na Avenida Marechal Deodoro, número 94, telefone 3323-3828, site www.magiacolchões.com.br, mês de junho especial aqui na Magia Colchões, mês dos namorados para você aproveitar bem aqui comigo, vem para cá Magia Colchões, vem comigo. Música Meus amigos, minhas amigas de casa, vejam vocês quantas ofertas especiais aqui nesse mês de junho, na Magia Colchões. Olha só, tudo bem Fábio? Tudo bem Max, olá você de casa, mais uma vez Magia Colchões, nesse mês de junho, preparando ofertas especiais para você, mês dos namorados, mês de festa junina, começando em outono e inverno, você quer aquecer o seu amor, quer ter uma boa noite de sono, vem para a Magia Colchões conferir as nossas ofertas que estão quentíssimas nesse mês de junho. Oferta especial, lançamento Magia Colchões, parceria com Colchões Maringá, a opção na linha de conjunto box para solteiro, já na linha Infanto Juvenil, com motivos decorativos já feminino e masculino, você quer presentear o seu filho, um conjunto box na linha de molas, um colchão de molejo para um suporte de peso no uso diário de até 90 kg, tanto no tecido feminino rosa ou no tecido masculino azul, por apenas 10 parcelinhas de R$ 58,90. Essa é a oferta aqui da Magia Colchões, que você, garantindo essa promoção no conjunto box de solteiro, de presente vai estar levando um travesseiro especial na linha da Max Fibra. Então, conjunto box de solteiro, masculino ou feminino, 10 parcelinhas de R$ 58,90, e garantindo de presente aqui na Magia Colchões um belo travesseiro. Tem mais aqui, muito mais, agora nos toucadores. Fala para a gente, Fábio. Essa oferta especial em destaque é um toucador, ou seja, um criado com três gavetas, com quadro de espelho. Oferta quentíssima aqui da Magia Colchões. Você vai pagar apenas R$ 117,90 à vista e esse preço especial ainda na Magia Colchões, dividido no carnezinho, sem juros, em até cinco pagamentos. É isso aí, aqui você compra bem, muito bem, com grande facilidade também. Avenida Marechal Deodoro, número 94, fone 3323-3828, site www.magiacolchões.com.br. Magia Colchões, a loja dos seus sonhos, dos nossos sonhos, as melhores marcas, pelos menores preços e condições super facilitadas de pagamento. Vem para cá, Magia Colchões. Vem! E olha só a oferta nota 10, vejam vocês. Conta para a gente aqui, Fábio, a oferta nota 10 na Magia Colchões. Ô, Marques, essa oferta nota 10, com a parceria com a Colchões Ecoflex, a Magia Colchões está promovendo, comprou ou ganhou, junto com a Ecoflex, comprou o conjunto Camabox Ecoflex, o Flex Charming, de 1,58 por 1,98, ou seja, no tamanho queen size, o tamanho que todo mundo prefere hoje, né? Dois anos de garantia na estrutura de molejo, por apenas 10 parcelinhas de R$ 116,90. Além dele estar com desconto, promoção especial da Magia Colchões com o Progonha, ou seja, Magia Colchões vai estar te presenteando com a linda cabeceira Box, com opções de cores, tanto no padrão Marfim, Mognum ou Tabaco. Então você tem três opções de cores, comprou o conjunto Box Ecoflex, Flex Charming, e ganhou de presente da Magia Colchões uma linda cabeceira Box. Então, 10 parcelinhas de R$ 116,90, Magia Colchões entrega na sua casa, conjunto Box completo com cabeceira. É uma oferta que você não pode deixar de visitar a Magia Colchões, conferir a qualidade do produto, e acima de tudo, Magia Colchões entrega e monta na sua casa gratuitamente. Então vem para a Magia Colchões, conferir essa oferta nota 10. Olha, Magia Colchões também acessórios para você, e nesse inverno para aquecer o seu amor, olha que promoção. Promoção especial para aquecer o seu amor, nesse mês de junho, Magia Colchões põe em destaque o conjunto Comfort, sete peças, que vem com edredom, lençol de elástico, lençol vira, dois travesseiros, mais duas capas de travesseiro por apenas R$ 129,00. Preço baixíssimo para um produto de excelente qualidade, e não fica por aí não. Esse preço, à vista, de R$ 129,00, pode ser dividido tanto no cheque, quanto no cartão, ou no crediário Magia Colchões, em cinco vezes sem juros. Uma oferta especial para aquecer o seu inverno, aquecer o seu amor, aqui na Magia Colchões. Olha, olha só, gente. Kit sete peças, Comforto, à vista R$ 129,00. Ou, se preferir, cinco vezes de R$ 25,00, de R$ 80,00, só para você, Magia Colchões. A loja dos seus sonhos, dos nossos sonhos, Magia Colchões. Um bom dia! Começa com uma boa noite de sono. E aqui na Magia Colchões, seu sono é tranquilo, e com essas ofertas, muito mais ainda, porque é economia para o seu bolso. Você compra qualidade, com preços reduzidos e facilidade de pagamento. Continuando, Fábio, para finalizar, então? Para finalizar a nossa oferta desse mês, colchão Castor, densidade 33, com selo de qualidade pró-espuma, com 18 centímetros de altura, por apenas 10 parcelinhas e R$ 58,90. Produto de excelente qualidade. Você que quer trocar o colchão da sua cama, essa é a oferta especial, garantindo para você um colchão com suporte de peso por pessoas de até 100 quilos, com três anos de garantia, toda a proteção completa anti-acta, anti-mofo, e qualidade, acima de tudo, Castor. Então, quer ter uma boa noite de sono, começar um belo dia? Colchão, densidade de 33, por apenas 10 parcelinhas de R$ 58,90, aqui na Magia Colchões. É isso aí, Magia Colchões, Magia Colchões! E também, Fábio, fabricação sob medida, entregue imediato no raio de 120 quilômetros de aciso, sem custo adicional. Exatamente, Magia garante para você o seu colchão nas linhas tradicionais, se você quer um espaço a mais no seu quarto, uma cama diferenciada, toda a linha de colchões, espumas e conjunto cama box, sob medida. Vem até a Magia Colchões, a nossa equipe está de prontidão para te dar um orçamento sem compromisso, e acima de tudo, lembrando, Magia Colchões preza sempre a qualidade dos seus produtos, para satisfazer os nossos clientes, os nossos amigos, para ter uma boa noite de sono, que é muito importante em nossas vidas. Importantíssimo! Caminha comigo por aqui, Fábio, por gentileza. Agora fechando mesmo, hein, gente? Atenção! Temos também os puffs, né? Exatamente, Magia Colchões, sempre pensando no conforto, tem essa opcional do puff para você decorar a sua sala, o ambiente que você prefere descansar, com puffs confortáveis, de várias cores, o formato tradicional, almofadão, ou para você presentear o seu filho, o seu sobrinho, no formato em bola de futebol. Preço especial, R$ 159,90, esse preço dividido em 5 vezes sem juros, no cheque ou cartão, aqui na Magia Colchões. E outras cores que aqui, no estoque da Magia Colchões tem, venha até a Magia Colchões e confira as cores dos puffs. Olha, gente, e agradecendo muito a você aí de casa, amigo e amiga, telespectador, telespectadora, pela parceria fortíssima que nós temos. Chegando até aqui na Magia Colchões, não se esqueça, né? Olha, muito obrigado, eu de coração, chega o Fábio, a toda a equipe de trabalho Magia Colchões, você assistiu aqui na TV com o Canal 22, programa TV Shopping, só para você, muito obrigado, um forte abraço, e a gente se vê em toda a nossa programação, Magia Colchões! We gotta fight, fight, fight for this love We gotta fight, fight, fight for this love We gotta fight, 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 fight for this love If it's what happens, it's what's fighting for Oh, 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 oh